Será que vai ter Gabigol no Bahia? E o Vitória, será que passa do Botafogo na Copa do Brasil? Assuntos para Caio Leone. Boa noite, Caio. Boa noite, Pablo. Boa noite a você que nos assiste. Começar falando do rubro negro baiano. Vitória entra em campo nesta quarta-feira no Barradão para encarar o Botafogo pela Copa do Brasil. O jogo será o primeiro do técnico Tiago Carpini sob o comando do Leão. Nesta quarta às sete da noite, todos os caminhos levam ao Barradão. Palco da partida entre Vitória e Botafogo, que disputam vaga na quarta fase da Copa do Brasil. O Glorioso joga pelo empate, já que venceu o confronto de ida no Rio por 1 a 0. A partida marca a estreia do técnico Tiago Carpini no comando do Leão. É um jogo delicado, um jogo de duas grandes equipes, onde a gente começa em desvantagem no placar. Nós não podemos nos colocar demais em situação de resolver o jogo de qualquer maneira, do que nós vamos dar para o adversário que eles têm de menor, a transição ofensiva. E por outro momento, a gente precisa também tomar as iniciativas do jogo para poder buscar o resultado. Então, um jogo de inteligência, paciência, equilíbrio de detalhes. O sistema ofensivo não vive uma boa fase. O único jogador que marcou nos últimos jogos é Yuri Castilho. Mas, sob um novo comando e com peças que devem ser modificadas, principalmente a entrada de Daniel Júnior, junto com o Mateuzinho, devem ajudar o Vitória a ter mais capacidade de criação. Se lembrarmos, no primeiro jogo, o Vitória conseguiu marcar bem o Botafogo, tirar os espaços, mas não teve fôlego para atacar. Agora é hora de falar do Bahia, que enfrenta o Criciúma nesta quinta-feira pela Copa do Brasil e monitora a situação do atacante Gabigol com o Flamengo para uma possível negociação. Iniciada no final do ano passado, a novela entre Bahia e Gabigol tem novo capítulo. Em desgaste com o Flamengo, após ter sido fotografado usando a camisa do Corinthians, o atacante rubro-negro foi multado e teve a camisa 10 retirada pela diretoria. Diante de todo o atrito entre jogador com o time carioca, o Bahia segue no radar, monitorando todo o desenrolar para uma possível negociação. Com um salário que gira em torno de R$ 1,5 milhão, Gabriel Barbosa não faz um bom 2024. Com apenas dois gols no ano, ele é reserva de Pedro no ataque do Flamengo, onde tem contrato até o final do ano. Além do Bahia, Grêmio, Palmeiras e Corinthians também tem interesse no futebol de Gabigol. Analisar Gabigol tecnicamente e taticamente é muito mais tranquilo, porque é um jogador que se encaixa. Ele tem uma capacidade muito boa de finalização, é um jogador que se movimenta muito bem, sabe fazer tabelas. Ele não à toa conquistou grandes títulos com a camisa tão gloriosa como é a do Flamengo. Mas o combo Gabigol é sempre muito complicado, porque é um jogador que em determinado momento já demonstrou esse excesso de protagonismo. Mas hoje ele tem que vir com o entendimento que o grupo é muito fechado e que os jogadores que têm a maior capacidade técnica e maior fama no cenário nacional, todos são coadjuvantes em algum momento. Então é isso. Para Gabigol chegar no Bahia, ele precisa entender como é o Bahia primeiro. Bom, é isso, Pablo. Essas foram as notícias do esporte. Eu volto amanhã, na quarta-feira.